Música Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente Hoje dia 14 de dezembro de 2020, uma segunda-feira Iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos Primeiro orador, deputado Itamar Borges Deputado Delegado Olim Deputado Coronel Nishikawa Deputado Frederico Dávila Deputado Major Meca Deputado Jorge do Carmo Deputado Maurici Deputada Valéria Bolsonaro Deputado Carlos Gianazzi Deputada Janaína Pascoal Vossa Excelência tem o tempo regimental Obrigada senhor presidente Cumprimento Vossa Excelência Todas as pessoas que nos acompanham Os funcionários da casa Dizer que essa vai ser Uma semana bastante ativa na casa Porque votaremos o orçamento Ao que tudo indica Reiterar as observações que fiz na semana passada Concordo em linhas gerais Com a LOA Com o relatório apresentado pelo deputado Olim Mas entendo que é uma necessidade Tomei a liberdade de escrever Inclusive para o líder do governo Rever os montantes destinados à publicidade E também entendo que seria De bom tom Nós vincularmos O valor adicional Que o Executivo mandou aqui Um comunicado para casa A ser destinado ao Poder Judiciário Hoje mesmo pela manhã Tive a felicidade de realizar Uma profícua reunião Da nossa frente parlamentar Pela celeridade na adoção de bebês Com a participação de autoridades estaduais Autoridades federais E um dos pontos que foi Assim, consenso Foi o da necessidade De dar prioridade Aos processos de adoção Para que essas crianças Tenham um lar Mais do que as famílias Que buscam o filho Para que as crianças Que estão vulneráveis Tenham um lar E para isso Seria de todo o necessário Que as verbas destinadas Ao Tribunal de Justiça Pudessem Pelo menos numa parte Ter ali Assinalada A finalidade De chamar Escreventes já aprovados De destinar Esses valores Para as equipes multidisciplinares Sobretudo aquelas que se dedicam A infância e a juventude E em especial Os processos de adoção Tenham defendido As nossas emendas Mesmo aquelas que não foram Claramente acatadas Mas eu queria pedir As pessoas Que de alguma maneira Foram contempladas Por essas emendas Que compreendessem Que o nosso trabalho Ele tem que seguir Nos termos da lei Nos termos do regimento Então existem momentos Para nós apresentarmos emendas Eu apresentei Por meio da bancada No momento adequado Quando houve A escolha O sorteio Do relator Conversei Com o deputado Relator Mas assim Esse final de semana Foi muito conturbado Porque as pessoas Ficam encontrando Pessoas Que nos conhecem Para fazer uma pressão Que eu Com todo respeito Acho que passa um pouco Dos limites E em regra As falas São tanto quanto Agressivas Injustas Frases do gênero O que adianta Apresentar emenda E não brigar por ela O que adianta Dizer que abraçou a causa E não brigar pela causa Então eu queria explicar Que nós temos que trabalhar Dentro da lei Eu não posso Agredir um colega Eu não posso Ofender As pessoas Eu posso Propor Utilizar o regimento A nosso favor Mas eu não tenho Como constranger As pessoas Então eu queria só Explicar Que o nosso trabalho É também Um trabalho técnico É também Principalmente Um trabalho Que tem que acontecer Dentro da lei Outra situação Muito complicada Junto com o orçamento Existe a publicação Das emendas Impositivas Que é esse montante Que todo deputado Tem direito a assinalar No final do ano Que é um problema Porque a gente Indica as emendas Impositivas Sem que as emendas Indicadas no ano anterior Tenham sido pagas Então todo colega Procura Pelo menos Esse foi o meu critério Fazer uma espécie De rodízio Entre as cidades Contempladas As instituições Contempladas Algumas vezes A iniciativa De indicar Uma instituição Tem a ver Com o ofício Encaminhado Por um vereador Ou pedido Um encaminhado Um ofício Encaminhado Por um prefeito Não raras vezes A própria entidade Manda o ofício E o que que eu estou Vivenciando Perplexa Né Quem enviou o ofício Exige que eu grave Um vídeo Dizendo que foi a pessoa Que enviou o ofício É Que onde é que já se viu Que eu não estou dando crédito De quem pediu Se a pessoa Pediu uma verba Para a Santa Casa E a gente fez a indicação A pessoa foi contemplada Porque a Santa Casa Vai receber E os pacientes Poderão ser tratados Né Desculpem Eu não faço vídeo Nem para mim Sabe Então eu peço desculpas Se a pessoa Mandou o ofício Pega o ofício Publica o ofício Agora Não quero exigir Que eu fique fazendo Propaganda pessoal Porque ou existe O interesse De ajudar a cidade O interesse De ajudar Aquela instituição Ou na verdade É apenas O interesse De autopromoção Né É Outra Presidente Posso ter mais um minuto Para encerrar aqui Outra coisa Que eu fiquei perplexa A cidade De São Pedro Um vereador Mandou um ofício Para pedir Um poço artesiano O valor é pequeno É pequeno Eu mandei lá 150 mil reais É necessário Que a cidade Cumpra uma série De burocracias Pois bem Não cumpriram Agora estou correndo O risco De perder a emenda E quando a minha assessora Entrou em contato Na prefeitura A funcionária Que atendeu Disse Ah muito trabalho Muito difícil O valor é muito alto Que a gente vai ter Que complementar Ué Por que que não falou isso Quando a gente indicou A emenda Então essa coisa De emenda É séria É séria Porque a gente indica Para uma instituição E deixa de indicar Para outra E aí o sujeito Que recebeu a indicação Não quer ter o trabalho De apresentar um documento Então assim Eu estou expondo Essas situações assim Para que as pessoas Reflitam Na hora que você Manda um ofício Para pedir uma emenda Aquilo é um documento Existe uma movimentação De uma série De funcionários Do legislativo Do executivo Para isso acontecer Nós fazemos Uma seleção séria É duro Às vezes Dá para um E não dá para o outro A gente vê o mais carente O que tem os documentos E aí Ah não Não quero ter o trabalho De apresentar documentação Desculpem É grave isso É grave Beira Beira Uma situação De irregularidade Porque não é Não pode mandar Ofício assim Então assim Eu quero deixar claro Que quem manda ofício Para o meu gabinete Pedindo emenda Para a cidade Para o hospital Para a entidade Manda pelo bem Eu não vou fazer Propaganda de ninguém Tá Já quero deixar isso claro aqui E quem eu indicar A pedido Que saiba Que tem que providenciar Os documentos Porque senão Eu vou começar A tomar providência Entendeu Que não é brincadeira A gente perde a verba Porque a pessoa Não faz a sua parte Eu vou agora Pedir licença Que eu vou acompanhar O colégio de líderes Para saber Como é que ficará A votação Nessa semana Obrigada Senhor presidente De nada deputado Seja bem vinda A política Do estado de São Paulo Uma vez Para a senhora Ter uma ideia Um vereador Veio pedir uma ambulância Eu mandei uma ambulância Para a cidade Através de uma emenda Gil O prefeito Não quis a ambulância Porque não tinha motorista Devolvi a minha emenda É assim mesmo Por isso que eu A partir de agora Todas as emendas Todos os pedidos Que vêm através de vereador Eu peço Para que venha Com o ok do prefeito Para que não aconteça isso Gil Você assume a equipe Por gentileza Uma breve comunicação Presidente Só para dialogar Com a deputada Janaína Com a excelência Fiz uma emenda Parlamentar No valor de 250 mil reais Inclusive solicitou Uma verba federal E mandei para algumas cidades Para cada cidade 250 mil reais Para uma cidade Do litoral paulista Praia Grande Onde a prefeitura É do PSDB O prefeito Não quis a verba Simplesmente Ele recusou 250 mil reais Que seria para asfaltar A gente sabe que dá Para asfaltar Uma Talvez duas Duas ruas Mas porque A verba estava sendo mandada Por um deputado do PSL Então deputado do PSL Hoje estou sem partido O prefeito Da cidade Recusou Executar Aquele recurso Vejam Só vocês Então realmente Deputado Janaína É triste Isso porque Como a senhora disse O cobertor é curto Quando a gente faz a divisão Ali dói o coração Quando a gente não consegue ajudar Uma entidade Uma cidade Uma prefeitura E quando a gente consegue Corar uma telhada Ajudar essa entidade Essa cidade E eles se recusam A pelo menos Tentar executar Esse recurso Nós sabemos que é muito trabalhoso É realmente trabalhoso É burocrático Mas já que fizeram a solicitação O mínimo que podem fazer É correr atrás Com todas as energias Que eles podem ali Para executar Esse valor Então Faço coro aqui Deputado Janaína As vossas palavras Porque realmente É muito triste A gente É enviar um recurso Como esse Tão escasso Como esse E ao final Não conseguir ser Executado Por preguiça De muitos Mas por isso que é bom A gente falar isso aqui Para o povo saber A realidade das coisas Bom Próximo deputado É o coronel Telhada Mas eu falarei posteriormente Deputado Douglas Garcia Vai fazer uso da palavra? Não Não Vai fazer uso da palavra? Então é você Deputado Gil Diniz Vossa excelência Tem um tempo regimental Depois o senhor me rende aqui Para que eu faça uso da palavra Boa tarde presidente Boa tarde deputado Douglas Garcia Deputado Jana Pascual Que estava aqui Até o presente momento Nossos funcionários Nossos policiais militares Policiais civis Nessa casa Que nos acompanha Pela Rede Alesp Presidente Hoje Fui surpreendido Aqui na fala do governador Naquele comício Que ele Que ele gosta de fazer Todos os dias No Palácio dos Bandeirantes Já está até Até maçante Chato De ouvir Aquela propaganda Eleitoral Extemporânea Que ele Que ele faz ali Deputado Douglas E ele recuou A questão do prazo Da vacina O João Dória Sócio Um dos maiores sócios Do partido comunista chinês Aqui no Brasil E a reportagem do Globo Diz aqui O governo de São Paulo Mudou a estratégia Para conseguir a aprovação Da CoronaVac E adiou para o dia 23 de dezembro O envio dos resultados Dos testes Da vacina No Brasil Agência Nacional de Vigilância Sanitária E continua aqui Nós sabemos que a A grande mídia em São Paulo É uma Uma grande Relações públicas Do governo de São Paulo Na verdade Não recuou nada Ele não tem o que mostrar Deputado Douglas Garcia Ele não tem o que mostrar Não tem comprovação nenhuma O governo tenta A todo custo Enfiar essa vacina No povo paulista No povo brasileiro E não é pela saúde Do brasileiro não É para mandar Bilhões de dólares Para o partido Comunista Chinês Ele usa a nossa saúde Como se fosse Uma mercadoria E quer nos impor Essa vacina A todo custo Inclusive Quando o telhado Deu já um prazo Do início da vacinação Dia 25 de janeiro Do próximo ano Mas não tem vacina Não está aprovada E nessa reportagem aqui Diz o seguinte Que vai aplicar a vacina Com aprovação da Anvisa Ou não Ou de uma Entidade internacional Similar Ou seja Ele vai pegar Um sócio dele Algum amigo Desse grupo Do LID Vai pegar lá Um laboratório Entre aspas A Anvisa chinesa Dos parceiros Partido Comunista Chinês Uma ditadura Deputado Douglas Garcia Naquele país Quem manda lá? Pô Xinjipim Seus parceiros De comunismo ali E vai ter Essa autorização Na China Na China E vai tentar impor Isso aqui Ao país Vi aqui um amigo Do governador João Doria O prefeito De Salvador O ACM Neto Neto do Antônio Carlos Magalhães Uma referência Política Para muitos Na Bahia Ele Tem a imagem Chegou a imagem já? Põe a imagem O print Da tela aqui Não Tem uma outra imagem? Primeira imagem De maio De 2020 O ACM Dizia o seguinte O ACM Neto Diz que Casamento Na Vitória Foi provocação As pessoas Que estão Morrendo Vitória É um bairro Uma igreja Que tem lá Em Salvador E ele criticou O coronel Telhada O casamento Lá Realizado Na igreja Vejam só vocês Porque pessoas Estavam morrendo De Coronavírus Olha o que o prefeito Fez agora No sábado passado O vídeo está sem áudio Mas dê uma olhada Nesse vídeo aqui Por gentileza Só um momento Agora Olha só Deputado Douglas Garcia Ele Casou Ele pode ter colocado Um tamanco Ali né Para ficar Do tamanho Da noiva Eu não consigo Entender O que esses Tarados Pela vacina O que eles querem Com o nosso povo Querem proibir O nosso Natal Já acabaram Com a nossa Páscoa Fecharam As nossas Igrejas Agora Coral telhado Eles conseguiram A proeza De colocar Uma lei Seca Aqui no Estado De São Paulo O restaurante Pode ficar Aberto Até as 22 Mas não Pode Vender Bebida Alcoólica A partir Das 20 Horas É uma loucura Isso É maluquice É um Bando de Retardado Tomando conta Da vida De milhões De brasileiros De milhões De paulistas E olha Essa hipocrisia Aqui É mais Uma das Mais uma E todo dia A gente vem Denunciando Aqui da tribuna Vários parlamentares Fazer o mesmo Coral telhada Esses Maníacos Estão acabando Com a sanidade Mental Do povo brasileiro Criança Fora da escola Quantos Quantos Deputados Já não vieram Aqui Ou foram Na tribuna Da Câmara Federal Para finalizar A presidente E já denunciaram Por exemplo O abuso Infantil Que é realizado Muitas vezes Por alguém Próximo As nossas Crianças Mas eles Preferem Essas crianças Longe Das escolas Olha Eu até Prefiro Que essas Crianças Estejam longe De professores Marxistas Materialistas Doutrinadores Deputado Douglas Mas até Quando A gente vai Ficar nesse Teatro Nesse Faz de Conta Enquanto Esse bando Aqui De tarado Pela vacina Esses Fetichistas De coronavírus Vão ficar Aqui nos Impondo As suas Vontades É loucura Isso Repito Governador João Dória Esse hipócrita Feriado De finados Ele foi Para Sambarte No Caribe Com a Família Então É Caribe Para Para o Governador É Casamento Para o Prefeito Salvador Mas Nós aqui Vamos ver O nosso povo Passando fome Crianças Foras Da escola O pai De família Desempregado Dependendo Do Estado Ajuda Do Estado Quebram As nossas Pernas E nos Oferecem Uma Muleta Paga Com o Nosso Dinheiro Bando De maluco Repito Não Podemos Aceitar Que Acabem Com o Nosso Natal Deputado Douglas Colocou Aqui Semanas Atrás Eu Repito Desobediência Civil Se Esses Malucos Lunáticos Canalhas Quiserem Nos impor Essas Restrições A Nossa Celebração De Natal Muito obrigado Sr. Presidente De nada Sr. Presidente Próximo deputado O deputado Jorge Wilson Conservador Batalhou bastante Durante esse tempo Também Teve a honra De trabalhar Na minha Assessoria Agora Nesse ano De 2020 Foi eleito Vereador Pela cidade De Sorocaba Defendendo Exatamente As mesmas Pautas Que eu Defendo Aqui Na Assembleia De São Paulo Será um Grande Representante Do povo Sorocabano Na Câmara Municipal Vai bater De frente Contra Todas as Pautas Esquerdistas Globalistas E etc Defender A população E trazer De fato Para aquela População De Sorocaba Para que os recursos Da cidade Sejam investidos Naquilo que Realmente importa Então quero aqui Parabenizar Dilan Pela expressa Quantidade de votos Que teve Como vereador Da cidade De Sorocaba E legítimo Representante Do povo Sorocabano E pode contar Aqui com o auxílio Do nosso mandato Para poder Continuar auxiliando E se Deus quiser Implantar Na cidade De Sorocaba Um colégio Cívico Militar Que me parece Que a bancada Do PT Lá Não está gostando Nada Dessa ideia Mas a gente Está aqui Justamente Para fazer O que eles Não gostam Ou seja Fazer o que a população Do estado de São Paulo E o povo de Sorocaba Mais querem Que é trazer Ordem, paz, sossego E educação de qualidade Para as nossas crianças Muito obrigado Senhor presidente Eu agradeço Deputado Parabéns Gilan Conta com o nosso Apoio aqui na Assembleia De São Paulo E muito sucesso Na missão Lá em Sorocaba O movimento conservador E o povo de Sorocaba Tenham um excelente Representante na cidade Boa sorte E contem conosco Com a palavra O nobre deputado Castelo Branco Pequeno expediente Do dia 14 de dezembro De 2020 Estamos aqui Com mais uma notícia triste Do senhor governador Do estado de São Paulo Aí está Orçamento de São Paulo Retira 454 milhões Da FAPESP Mais um engodo Se não vejamos São apenas dois slides Mas vai explicar bem O que está acontecendo Está aí Ele fala uma coisa E faz outra Não satisfeito Por ter perdido No PL 529 Essa prerrogativa Tenta uma outra Manobra Escusa Para chegar Ao mesmo fim De novo Querendo utilizar Esta casa Próximo Muito bem Eu externo aqui Como deputado estadual A minha preocupação Minha apreensão Minha insegurança Quanto ao parecer Aprovado pela Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento No que diz respeito Ao projeto de lei 627-2020 Orçamento Por quê? No parecer aprovado Permanece a aplicação Da chamada DREM Desvinculação da receita Orçamentária de estados E municípios Ou seja Contém um dispositivo Que desvincula 30% Das transparências Das transferências Determinadas Constitucionalmente Para a Fundação FAPESP Ou seja O texto aprovado Na comissão De orçamento Da Assembleia Legislativa Não foi acolhido A supressão Da desvinculação De receita Que consta No anexo 9 Do projeto de lei Caso seja aprovado O projeto de lei 627 Isso contraria Diretamente A promessa Do senhor governador Feita Apenas Alguns dias antes Na eleição Municipal De São Paulo Mais uma Né? Não, pode voltar Anterior Por gentileza Que não haveria Aplicação Desta DREM Aos repasses Do Tesouro Estadual Para a FAPESP Mais uma vez Ele fala uma coisa E faz outra Se não vejamos O próximo slide Pesquisadores Já reclamam De recuo Do governador A garantia De integralidade Dos recursos Da FAPESP A Constituição Estadual Do Estado de São Paulo No seu artigo 271 Garante que O Estado Destinará O mínimo De 1% De sua receita Tributária A Fundação De Amparo A Pesquisa Do Estado De São Paulo FAPESP Para aplicação Em desenvolvimento Científico E tecnológico Que sempre foi A base Deste glorioso Estado Da União Não podemos Aprovar O projeto De lei 627 É mais um engodo Mais uma mentira Com as implicações Do anexo 9 Pois Confiscaria Da FAPESP O valor De 454 milhões Para o ano De 2021 O que evidentemente Faria Muita falta O governo paulista No entanto Afirma Que irá editar Decretos complementares Após a aprovação Do orçamento Para recompor O orçamento Da fundação E cumprir O prometido Pelo governador A defesa Da ciência Tem sido Uma das minhas bandeiras E também Tem sido Uma das bandeiras Do governador Portanto Na minha humilde Opinião Nada justifica Este corte De 454 milhões Da FAPESP Para o desenvolvimento Científico Das novas gerações Da pesquisa Para o estado De São Paulo Desvincular Recursos Da FAPESP É Uma Tragédia Espero que isso Chegue aos ouvidos De quem De direito E que se faça Justiça Pois os nossos Pesquisadores Os nossos cientistas E as futuras gerações Merecem um estado De São Paulo Melhor do que está Com a palavra O nobre deputado Adalberto Freitas Com a palavra O nobre deputado Coronel Telhada Muito obrigado Senhor presidente A todos que nos assistem Pela Rede Alespe Quero saudar aqui O soldado Pelegrini E a soldado Paula Que hoje faz A nossa segurança Aqui No plenário Da Assembleia Legislativa Hoje é dia 14 de dezembro De 2020 Segunda-feira Quero iniciar aqui Saudando os municípios Aniversariantes No último dia 12 de dezembro Foi no sábado Aniversariou o município Ibirá Ontem No domingo Dia 13 Foram os municípios De Luiz Antônio Guaissara Ourinhos E Palmeira Do Oeste E hoje Dia 14 Segunda-feira São os municípios De Caieiras E Jundiaí Aproveitar E mandar um abraço Para o nosso amigo Prefeito Luiz Fernando Que foi reeleito Lá em Jundiaí Um abraço A todos os amigos Dessas cidades Que aniversariam Ontem dia 13 De dezembro Também foi o dia Do marinheiro Não podemos esquecer De uma data tão importante Um abraço A todos os amigos E amigas Da Marinha Do Brasil E no dia 14 De dezembro Hoje É o dia do engenheiro De pesca Um abraço A todos que trabalham Nessa profissão aí Alimentação Da população Também hoje É dia do alergista E do imunologista Numa época de crise Como nós estamos agora Em pleno Coronavírus Uma data importante Para nós lembrarmos Dia 14 de dezembro Dia do alergista E do imunologista Hoje Também pela manhã Nós estivemos No município De Atibaia Onde junto Com o coronel Niacas Chefe da casa militar E coordenador Da defesa civil No estado de São Paulo Nós fizemos entrega Através de uma emenda Parlamentar Deste deputado Encaminhado A cidade De Atibaia Fizemos entrega De uma viatura 4x2 Para aquela cidade Mais um bote inflável Uma motosserra Um kit para combate Incêndio Uma tenda Um gerador Foram entregues A defesa civil No município De Atibaia Estavam lá presentes Vários homens e mulheres Da defesa civil Do município E do estado Também Quero mandar um abraço Aqui ao prefeito Saulo Que encerra Oito anos De governo Agora E também Mandar um abraço Ao vice-prefeito Emil Que dia 1º de janeiro Assume como prefeito De Atibaia Estavam os dois Também no local Conosco lá Quero deixar Bem claro Que nós estamos À disposição Dos amigos De Atibaia Aqui no nosso mandato Para qualquer necessidade Temos a lamentar A morte de alguns homens Da segurança pública O primeiro Que eu lembro aqui É o meu amigo Yoshiharu Kawasaki Era investigador Retratista E acupunturista O Yoshi Como era conhecido Por nós aqui Yoshiharu Kawasaki Ele infelizmente Contraiu Uma doença Que talvez Possivelmente É o Covid Realmente confirmado E faleceu No último sábado Dia 12 Agora Deixando uma grande lacuna Um homem muito respeitado Dentro da polícia civil Muito querido E querido por nós Aqui também Que era um grande amigo Ele trabalhava Com acupunturista Massoterapeuta Também Atendia alguns pacientes Aqui na Assembleia Legislativa Era uma pessoa Muito querida E foi famoso Na polícia civil Também Porque era especialista Em elaborar Retratos falados De autores de crime Teve criminosos Que serial killers Que foram presos Graças ao Yoshi Que através do seu retrato falado Conseguiu Desvendar alguns crimes Uma grande perda Inclusive o filho dele É oficial da Marinha do Brasil Também É uma perda muito grande Não só para a família Como para os amigos Como para a polícia civil Também E também na polícia civil Essa semana Nós perdemos O policial civil Zenilber Zenóbio Vitorino Que trabalhava lá Na região de São José dos Campos No Denter 1 Denter 1 E também foi afastado Do serviço de vida Covid E esse final de semana Infelizmente Ele faleceu Não resistindo Essa doença Também Zenilber Zenóbio Vitorino Tivemos esse problema Também na guarda municipal Na guarda municipal De Tatuí Onde o subinspetor Douglas de Oliveira Paulino 46 anos Também foi vítima Dessa doença E faleceu No sábado Também Dia 12 de dezembro Lá da guarda municipal De Tatuí Subinspetor Douglas de Oliveira Paulino Uma grande perda Também E também da guarda municipal Na praia grande Nós tivemos Uma fatalidade Onde dois GCMs Estavam aí Fazendo um trabalho Extra Na escolta De valores Quando acabaram Acabaram sendo atacados Na região de Santos Eles estavam fazendo Escolta De valores E acabaram sendo Atacados por criminosos Na região de Santos O guarda civil municipal Esse que está na foto De Praia Grande Celso Sidney De anunciação De 49 anos Morreu E o outro guarda Ficou ferido Após serem baleados Na sexta-feira Na manhã de sexta-feira Dia 11 Pra vocês terem uma ideia O GCM Celso Sidney De anunciação Recebeu 11 tiros 11 tiros Não morreu com tiro 11 tiros Uma execução Praticamente E o outro GCM Que está ferido Recebeu Três tiros Nas pernas Ou seja Os vagabundos Vieram pra detonar Os polícia mesmo É uma fatalidade Mas como eu sempre digo Aqui A vida de policial Pra essas Pra imprensa Pra as autoridades Pra justiça Essas vidas Não interessam A vida do policial Interessa Mas pra essas autoridades Não interessa Então Se fosse um criminoso Que tivesse sido morto A imprensa estaria falando Estaria aí fazendo movimento O vagabundo vive Fulana vive A pessoa morre Envolvida com milícia Com tráfico de droga Mas só falta santificar Lá no Rio de Janeiro Nós temos exemplo De uma Uma política Que foi morta Lá também Virou santa Envolvida com um monte De coisa errada Mas virou santo Mas polícia morre Que ninguém fala nada Ninguém tá preocupado Infelizmente Depois de tudo Que nós ouvimos Dos deputados Aqui a respeito Do governador A respeito De algumas atitudes De políticos E pessoas Não é de estranhar Que o Brasil Esteja passando O que ele está passando Uma guerra política Dentro do covid Um governador Fazendo negócios Com a China Querendo aplicar Na população A força Uma vacina Que não é Cientificamente comprovada Tomara que ele faça isso Para que dê um efeito Um motivo a mais Para a gente entrar Com outro impeachment Porque deixa bem claro Um crime de responsabilidade Do governador Quando ele quer colocar Impor à população Algo que não é Comprovadamente científico Não é cientificamente comprovado Então eu até entendo Como um crime De responsabilidade Vem então Vem Vamos ver E outra coisa Essa guerra aí Está trazendo um mal Muito grande Para a população A população está sofrendo De mais Pessoas há mais De oito meses Sem trabalhar Perdendo todos Os seus negócios Passando necessidade E no entanto O mesmo prefeito Lá na Bahia Que nem falaram aqui Que proíbe o casamento Do cidadão Porque é criminoso No sábado passado Faz uma baita De uma festança Shop dança lá E está tudo certo Para eles pode tudo Para o povo Não pode nada Infelizmente Esse é o Brasil Esse é o Brasil Que eu não quero E eu vou lutar Contra tudo isso Tenho certeza Muito obrigado Presidente Obrigado Nobre deputado Convido Vossa excelência A tomar A presidência Dos trabalhos Eu me inscrevi De novo Você se inscreveu? Escreveu? Obrigado Obrigado Eu convido Novamente O deputado Gil Diniz A fazer uso Da palavra Mais uma vez A tribuna Presidente Dessa vez Gostaria Mais uma vez Dar parabéns Ao vereador Eleito Do movimento Conservador O Dylan Também dar parabéns Ao prefeito eleito O Manga Que hoje nomeou O doutor Vinícius Vinícius Rodrigues Ele é suplente Deputado federal Pelo PSL Hoje ele foi nomeado Secretário de Saúde No município de Sorocaba E dar meus parabéns Também ao vereador eleito Vinícius Zait São dois grandes amigos Que eu tenho certeza Que farão Um excelente trabalho À frente Doutor Vinícius À frente da Secretaria Ao coronavírus Prefeito de Porto Feliz Doutor Cássio Prado Excelente prefeito Tomou Deputado Castelo Branco Excelentes medidas Ali E pouquíssimos casos De Covid-19 Pouquíssimas Baixas Pouquíssimas mortes Ali na cidade Então deveria Essa cidade Deveria servir De exemplo Para o estado De São Paulo No combate Ao coronavírus Não é possível Ter resultados diferentes Fazendo sempre As mesmas coisas E São Paulo O estado de São Paulo A cidade de São Paulo É o epicentro Desse coronavírus Parece que o prefeito Da cidade O senhor Bruno Covas E o governador Não aprendem com isso E hoje O governador Deve estar ainda Mais triste Saiu uma Uma pesquisa Deputado Castelo Branco De popularidade Do presidente E vejam só vocês Com toda A mídia contra A grande mídia contra Com todas As relações públicas Do governador De São Paulo TV Cultura Jovem Pan Bandeirantes Parcerona da China também O presidente Continua apresentando Altos índices De popularidade Tanto No quesito Ótimo Bom Quanto no regular Também A mais de 60% Mesmo A grande mídia Noticiando Só tragédia Coronel Imagina só vocês Se eles noticiassem Somente a verdade Precisa falar bem Do governo federal É só noticiar A verdade Entrem lá No twitter Do ministro Tarcísio Vocês vão ver aí Que o governo Tem apresentado Por todo O Brasil Eu queria falar aqui Pra terminar Ó Uma Linha que o O Fábio Vanguard Parte secretário De comunicação Do governo Ele colocou aqui Pesquisa da data folha Que aponta Que o presidente Manteve estável Sua aprovação Com queda Da rejeição E aumento Da avaliação Regular Do seu governo E que a maioria Da população Não considera Responsável Pelas mortes Na pandemia Leva a uma Reflexão Dois pontos Um Não vinga Tese de opositores Como o governador João Doria Junta a população A crença De que o presidente E seu governo Não agem Na pandemia Dois A percepção Dos brasileiros É que Dentro de suas Possibilidades Orçamentárias O governo Ajudou Os mais carentes As pequenas E médias Empresas E o empresariado De maneira geral A superar a pandemia O indicador Do crescimento Só um momento O indicador Do crescimento Do crescimento Record do PIB No mês de novembro É a prova disso Há de se registrar Também Que a pesquisa Realizada Nos dias 9 e 10 De dezembro Ocorreu Depois da redução Do auxílio emergencial O que revela Que esse fato Não alterou A avaliação Da população De que o presidente Faz o que é possível E que a população Entendeu essa redução Na análise Do presidente Na análise Do perfil De quem avalia O presidente Positivamente Destaca-se Que os carentes E os empresários São os que mais apoiam O que mostra O amplo espectro De sua atuação A favor de todos os brasileiros Sem distinção De classe E segue aqui Falando Fazendo uma análise Dessa Pesquisa De avaliação Mas Eu que não sou Crente nessas pesquisas Geralmente erram tudo Acredito que esse número Seja muito maior Deputado Coronelhada Basta ver aí Onde o presidente vai Qualquer lugar Pelo Brasil Que o presidente vai O carinho O respeito Que a população O trata Então esse número Com toda certeza Ele é bem maior E eu convido O governador João Dória A andar pelas ruas De São Paulo Para verificar aí A sua popularidade Quem sabe Tomar um Uber Não vale Descer a escada rolante Ali da Da estação da luz Da CPTM Para fazer vídeo ali Com figurante Não vale Aí não vale Governador A gente sabe Do que o senhor É capaz E para finalizar Presidente Fica aqui O meu abraço Também ao prefeito Releito Lá em Bastos Bastos Cidade do Ovo Prefeito Manuel Rosa A cidade de Bastos Capitão Castelo Branco Várias empresas lá Vão falir Vão fechar Há várias granjas Ali na cidade Que serão impactadas Diretamente Com o aumento De ICMS Que o governo De São Paulo Está fazendo Um aumento criminoso Que vai mandar Milhares de empresas Para outros estados Vai acabar Com milhões De empregos Aqui No estado de São Paulo E a cidade de Bastos Vai ser impactada Diretamente Se já não bastasse O aumento do dólar Eu vi um produtor De ovo Coral Telhada Dizendo A galinha ali Ela está consumindo Ela consome o insumo Em dólar Aquela farinha ali Que ela come ali É comprada em dólar E ela põe o ovo Que é vendido Em real Ou seja O setor já passa Uma dificuldade natural Da economia Que nós estamos vendo E para piorar Ainda mais a situação Vem o governador E aumenta ICMS Tira benefício De deficiente físico Está atacando O F grandão No povo De São Paulo Por quê? Porque quer boicotar O governo federal Mas a população Está vendo O que está acontecendo E esse Sabotador aí Do Não só do governo Do povo brasileiro Como um todo Vai responder Mais um impeachment Mais um pedido de impeachment Nosso Coronel Telhada Mas vai responder Também Nas urnas Em 2022 Obrigado Presidente E tendo acordo Entre as lideranças Levantar A presente sessão Obrigado Senhor deputado Lembrando que Esse aumento De ICMS Esses três deputados Aqui presentes Votaram contra No famigerado PL 529 Nós votamos contra Mas infelizmente 48 deputados Aceitaram Vamos lá Senhoras deputadas Senhores deputados Esta presidência Cumprindo determinação Constitucional A dita ordem do dia Com o projeto de lei Complementar Número 42 De 2016 Vetado totalmente E com o projeto de lei Número 627 De 2020 Que orça A receita E fixa A despesa Do Estado Para o exercício De 2021 Havendo acordo De líderes E por não haver Nenhum mais deputado Escrito Antes de dar Por levantados Os trabalhos Convoco Vossas excelências Para a sessão ordinária De amanhã A hora regimental Com a mesma ordem Do dia Da última quinta-feira E os aditamentos Agora anunciados Excetuando-se As proposições Que não são De natureza Constitucional Conforme artigos 26 e 28 Do parágrafo 6º Da Constituição Do Estado De São Paulo E do artigo 246 Parágrafo 6º Do regimento Interno Muito obrigado A todos Está levantada A sessão 22 e 30 Arrivada 22 e 21 22 Mozilla 22 24